Por meio de investigação a polícia civil prendeu uma pessoa por trotes na cidade de Paraguaçu Paulista e a situação é bem curiosa, quando eles chegaram lá procuraram uma pessoa por nome de Carlos e no final descobriram que ele era ela, é isso mesmo doutor, uma situação bastante curiosa né? Isso, na verdade na hora que nós chegamos Semana sem jogos é semana de folga e de muito trabalho Mas tantos dias assim sem uma partida oficial, é bom ou ruim? Sol e chuva, sol e chuva É no verão a época do ano que o mosquito da dengue mais se prolifera e o menor descuido já é o suficiente para sua proliferação Para nós esse simples objeto pode não ter reuso Mas para esses jovens e adolescentes eles são recicláveis E podem construir sonhos, muitos sonhos Já não fossem todos os problemas enfrentados pela PAI O número de funcionários de 2014 para esse ano já não é mais o mesmo Devido às circunstâncias da partida, jogando fora de casa O empate do Assisense contra o Paulistinha foi considerado um bom resultado Por iniciativa da Fundação Editora Unesp, a livraria móvel chega a Assis Para facilitar a vida acadêmica e da população em geral Facilitar também o bolso, já que os preços praticados aqui são menores que os sugeridos pelo mercado E agora vem a parte gostosa Depois da mão na massa, as alunas podem provar o que elas mesmas fizeram E tá gostoso? Muito bom! O CIVAP vem cumprindo com a sua parte Mas a outra, que é o governo federal, não E os números do prejuízo são altos Dez minutos para terminar o jogo Esses momentos finais de partida têm sido cruciais para o Assisense sair de campo Com resultado de empate ou de derrota Mas dessa vez, jogando em casa, invicto, a história foi diferente O CIVAP vem cumprindo com a sua parte